Uma construção abandonada há pelo menos cinco anos virou um pesadelo para os moradores do bairro Seminário, aqui em nossa capital. Sujeira, água parada, animais peçonhentos e moradores de rua e usuários de droga que já invadiram o prédio são alguns dos problemas enfrentados por eles. Hoje de manhã, depois que a nossa produção recebeu a ligação de uma telespectadora do nosso programa, o repórter Tiago Silva foi até o local e se deparou com o completo abandono. O lixo, a água parada são ameaças de muitas doenças. Os moradores que não aguentam mais pedem uma solução definitiva para a prefeitura da cidade. Vamos ver. Esse prédio abandonado está tirando o sono dos moradores do bairro Seminário, aqui na capital. A obra começou há uns cinco anos, mas faz tempo que ninguém trabalha por aqui. Nós já chegamos a ligar para a prefeitura, tem o protocolo não respondido pela prefeitura também, né? Então chega um momento assim que se fica com dúvidas, né? Porque os nossos impostos vêm pontuais e nós somos bons pagadores e poucos questionadores. Com o abandono da obra, chegaram os vândalos e o prédio em construção foi saqueado. Hoje moradores de rua e criminosos se escondem no local, aumentando o medo dos vizinhos. O prédio está sendo, aos poucos, sendo visitado, né? Sendo acomodado aqui por pessoas de rua, né? Então já tem moradores instalados aí, né? Que tiraram as tábuas que cercavam, né? E já estão instalados aí, tipo, morando já, né? Com cachorro, com animais também, né? O senhor falou que durante um tempo o senhor tentou... As tábuas eram retiradas e o senhor pregava aqui. Mas agora não dá mais, não inibe mais a entrada de ninguém. Não inibe mais, já tiraram as tábuas, a outra lateral ali também, já destruíram aqui do ladinho, né? No final desse... Aqui era um showroom, né? E aí já, agora está por conta do alheio, né? Um outro problema enfrentado é com o acúmulo da água parada. A garagem do prédio está tomada pela água e o local virou um importante criadouro para o mosquito da dengue. Ainda mais com essa quantidade de chuvas nos últimos meses que a gente tem visto e agora com o tempo esquentando, virou um criador aí de vetores que são os mosquitos para dengue, para zika e tudo mais. A gente tem que usar diariamente inseticida, qualquer tipo de recurso, para tentar evitar telas nas janelas, para evitar coisas que não tinha antes dessa construção aqui. Nós entramos em contato com a prefeitura de Curitiba que disse que já notificou a empresa responsável pela obra. A empresa foi multada e, segundo a nota da prefeitura, teria que se responsabilizar pela limpeza e pela retirada de toda a água acumulada no terreno. Caso isso não fosse providenciado, a empresa seria multada. E isso em 2017. Agora, em 2018, a prefeitura promete realizar uma nova vistoria por aqui. Nós tentamos também um contato com a empresa responsável por esta obra, só que a empresa não respondeu as nossas ligações. Nós esperamos que a prefeitura tome uma providência, né? Que venha notificar e venha multar a construtora e venha alguém fazer a drenagem dessa água parada. Não precisamos que aconteça alguma coisa pior, porque daí acordar, né? Para daí vir tomar providências, né? Mas sempre tem que acontecer algo pior para que a prefeitura tome uma atitude. Em nota, a prefeitura reforçou que o processo contra a empresa dona do terreno e da edificação continua aberto. Segundo a assessoria de imprensa, a empresa também será notificada para providenciar a dragagem do local. Caso não cumpra a determinação, será multada novamente. Se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal, né? E aí